Bom dia galera, meu nome é Zenilton. Hoje aqui no canal Dia da Pesca, vamos estar ensinando a você como preparar o seu snap. Material que você vai usar, um alicate de bico, um alicate de corte e um cabo de aço rígido. Esse aço aqui é rígido, ele é próprio para fazer snap, tá? Muito bom. Então o que você vai precisar fazer? Cortar de 10 a 12 cm desse cabo de aço. Depois de você cortar o cabo de aço, você vai desenpenar ele, deixar o mais reto possível. Depois você vai pegar a pontinha dele aqui e vai fazer uma curvinha para fazer o encaixe, a travazinha do seu snap. Você vai fazer essa voltinha, vai deixar ela mais fechadinha um pouquinho, que ela vai ser o encaixe do seu snap, a travazinha do seu snap, tá? Depois que você terminou, você vai virar ele um ângulo de 45 graus. Vai deixar ele um ângulo de 45 graus. Logo após você envergar ele, você vai fazer o que? Você vai envergar ele para dentro, vai pegar a parte de cima dele aqui, tá? A parte de cima e vai fazer ele para dentro. Vai deixar uma perna maior, que essa aqui, que essa aqui é aonde vai ir o seu chumbo, é a parte de fora do seu snap. Aí você vai envergar ele para dentro, vai trazer ele. Pode deixar ele bem, fechar ele mais um pouquinho. Depois que você fez isso aqui, você vai pegar essa parte de cá e vai envergar para dentro também. Essa aqui é a parte de fora do seu snap. Aí você vai trazer para dentro, em direção a outra parte que você envergou. Então, você vai trazer ela, pode fechar ela um pouquinho, tá? Depois que você fez isso, você vai pegar essas duas partes que estão aqui e essa parte aqui você vai trazer para dentro do snap. Você vai fechar ele, trazendo ele para dentro. Vai ficar dessa forma aqui o seu snap. Tá? Feito isso, nós vamos fazer o que? Nós vamos fechar, nós vamos finalizar o snap. Fazendo o que? Pegando essa parte aqui, segura com o alicate dessa forma, tá? E traz essa parte para cima aqui, ó. Para dentro do snap, ó. Para fazer a outra trava do snap. Dessa forma aqui, você vai cortar um excesso aqui. Cuidado para não cortar muito, deixar a pontinha muito curta na hora de você... Aí quando você for fechar, vai ficar ruim. Aí vamos cortar. Vamos finalizar agora o snap. Pega aqui essa pontinha aqui e termina de fechar a travinha. Fecha ela. Para ela ficar bem... Aqui tá. Está o seu snap, tá? Para quando você for pescar, você põe um chumbo aqui. Essa parte aqui também. Você pode botar um distorcedor nessa ponta aqui. Aonde vai ir para a sua pernada. E aqui tá finalizado o seu snap. Um ótimo material para a sua pesca. Beleza? Não esqueça de deixar o seu joinha. Entra aí, deixe o seu joinha. E também se inscreve no canal. Temos boa dica para você. E logo, logo vamos estar mostrando na praia como funciona o snap. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.